Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Adalberto Costa Jr. no contexto social e político e o caminho para a vitória nas eleições de 2027. Para esta análise, trouxemos Frey Angalo, que vai apontar alguns aspectos positivos e negativos da gestão de Adalberto Costa Jr. na liderança do Galo Negro e da Frente Patriótica Unida. É preciso que o Adalberto Costa Jr. não disperse a sua liderança entre a Unida e a Frente Patriótica Unida. O que é a Frente Patriótica Unida? Qual é o objetivo da Frente Patriótica Unida? Por que surgiu a Frente Patriótica Unida? O que interessava a Frente Patriótica Unida? As atividades da Frente Patriótica Unida são para o quê? Por exemplo, aquela atividade que fizeram em Portugal é para quê? A Unida está a tornar-se um partido de elite e está a se desligar dos matos. A Unida está a se desligar das massas. Repito. A Unida está a elitizar-se, está a tornar-se um partido de elite e está a desligar-se dos matos. Quando eu falo dos matos, eu falo do interior. Do interior. Tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O fenômeno Adalberto da Costa Júnior, na política angolana, pode ser um excelente objeto de estudo de análise do discurso no campo da ciência política para inferir o antagonismo, agonismo, popularidade, líder carismático e populismo. Digo isso porque tenho vários colegas que, desde a graduação até o doutorado, pesquisam líderes políticos, sobretudo na América Latina, e uma das categorias comumente pesquisadas é a variável líder carismático ou popular, por exemplo, Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos. Esta categoria frequentemente tem sido associada a líderes com viés ou espectro político de direita, centro-direita ou extrema-direita. Entre mentes, líderes de esquerda, centro-esquerda, etc. também são alvos de pesquisa. No caso de Adalberto Costa Júnior em Angola, ele manifesta características de direita ou centro-direita, não pelo senso comum, mas, sim, pelos seus discursos, do ponto de vista latente, que indicam isso. Entretanto, manifestamente, o grupo ao qual ele é vice-presidente da Internacional Democrata Centrista, IDC-CDI, é uma organização de partidos políticos que assume essa posição política e ideológica. Em suma, é importante observar que a variável líder carismático, no contexto atual, não deve ser minimizada. O sociólogo Max Weber classificou essa variável, e existem novas literaturas que apontam para os perigos, não apenas de um líder populista. Mas também de um líder carismático. Para tanto, é necessário realizar uma pesquisa aprofundada, com anos de estudo do comportamento político desse líder, bem como de seus discursos tanto nas mídias convencionais, televisão, rádio, comícios, quanto nas não convencionais, redes sociais, por exemplo. Em seguida, vejamos os argumentos de Frei Angalo acerca do que ele pensa sobre a liderança de Adalberto Costa Jr. e qual caminho seguir rumo às eleições de 2027. Frei Angalo inicia sua análise destacando os pontos fortes da liderança de Adalberto Costa Jr. Segundo ele, Adalberto tem demonstrado uma notável capacidade de comunicação e carisma, conseguindo mobilizar uma grande base de apoiadores. Sua visão estratégica e compromisso com a transparência tem sido fundamentais para fortalecer a oposição e promover a participação cidadã no processo político. Frei Angalo também elogia a maneira como Adalberto tem abordado questões sociais e econômicas, propondo soluções inovadoras para os desafios que Angola enfrenta. No entanto, Frei Angalo não deixa de apontar os aspectos negativos da gestão de Adalberto Costa Jr. Ele menciona que, apesar dos avanços, há críticas sobre a falta de clareza em algumas propostas políticas e a necessidade de maior coesão dentro do partido. Segundo Frei Angalo, é crucial que Adalberto trabalhe para unificar as diversas facções internas, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos comuns e comprometidos com uma agenda progressista. Quanto ao caminho a seguir rumo às eleições de 2027, Frei Angalo sugere que Adalberto Costa Jr. deve focar em três pilares principais, fortalecimento das bases, construção de alianças estratégicas e elaboração de um programa de governo robusto e realista. Para fortalecer as bases, é essencial investir em educação política e engajamento comunitário, capacitando os cidadãos a participar ativamente do processo democrático. Na construção de alianças, Adalberto deve buscar parcerias com outros líderes e organizações que compartilhem de sua visão, ampliando o alcance de suas propostas e consolidando um movimento de mudança. Por fim, Frei Angalo enfatiza a importância de um programa de governo bem elaborado. Ele acredita que Adalberto Costa Jr. deve apresentar um plano detalhado que aborde as principais questões do país, como desenvolvimento econômico, saúde, educação e infraestrutura. E aqui eu vou falar de um outro aspecto que tem a ver com a liderança. A liderança do Adalberto Costa Jr. como presidente da UNITA e hoje aquilo que se chama a Frente Patriótica Unida. Que pessoalmente acho que é um organismo de certa forma inútil. A Frente Patriótica Unida nasceu com uma ideia que eventualmente precisa ser revista ou então a Frente Patriótica Unida é completamente inútil. Mas aqui é o que eu quero falar recentemente. É preciso que o Adalberto Costa Jr. não disperse a sua liderança entre a UNITA e a Frente Patriótica Unida. O que é a Frente Patriótica Unida? Qual é o objetivo da Frente Patriótica Unida? Por que é que surgiu a Frente Patriótica Unida? O que é que interessava a Frente Patriótica Unida? Na minha pouca compreensão, me pareceu que a Frente Patriótica Unida era uma coligação de partidos. De partidos. Quer dizer, quando estamos próximos das eleições, os partidos podem criar coligações para se tornarem mais fortes. E eventualmente, numericamente, terem mais votos. E assim, portanto, fazer frente ao partido que está no poder. Ok. Mas aqui o Adalberto e a própria UNITA devem ter presente um detalhe super importante. Não é possível ter sucesso quando os objetivos não são claros. Se você, portanto, os objetivos de um organismo não são claros, aqueles objetivos, você não pode ter sucesso. Se você não sabe onde quer ir, não vai chegar. É importante, portanto, que a UNITA tenha claro qual é o objetivo. A Frente Patriótica Unida é uma subsessão da UNITA. O que é que é? Ok. Por que o Adalberto Coxa Júnior tem que liderar a Frente Patriótica Unida, por vezes como um organismo externo à própria UNITA? Por exemplo, houve essa atividade recente em Portugal. Que foi a Adalberto Coxa Júnior, foram os Chivucovucos e tal e tal. Ok. A pergunta é, ok. A Frente Patriótica Unida é um partido? É uma coligação? O que é a Frente Patriótica Unida? É aí que eu digo que, por exemplo, hoje, hoje em dia, deviam rever a UNITA, a UNITA, o Adalberto Coxa Júnior, aqueles que estão até a Frente Patriótica Unida, deviam rever os objetivos da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida só teria sentido e necessidade se fosse uma coligação de partidos. Uma coligação de partidos. E se é uma coligação de partidos, então o que é que tem que fazer? Nesta altura de pós-eleitoral, ok, nessa altura pós-eleitoral, cada partido da coligação devia lutar para se fortalecer. Ok? Deve lutar para se fortalecer. Quer dizer, tem que aumentar a sua base, a sua base eleitoral. Ok? Tem que aumentar a sua base eleitoral. Agora, ter uma Frente Patriótica Unida que tem um tivucu-vucu, que não tem partido, partido dele não foi aprovado, e não se sabe se tem uma base eleitoral. O Partido Democrático, que não se percebe nada, parece um partido unipessoal, não se sabe, não se vê público. É aquilo que eu digo, fazer aliança com inexistentes e fracos. Então, era preciso, a Unida precisa dever de refletir sobre a importância e necessidade da Frente Patriótica Unida. Pode ser que neste momento, a caminho do ano 2027, a Frente Patriótica Unida é algo inútil, ou eventualmente deviam entregar a liderança da Frente Patriótica a uma outra pessoa, para redefinir bem os objetivos. E a Adalberto Costa Jr. deve concentrar-se na liderança da Unida, para recuperar o tempo que se perdeu, naquele tempo que ficaram escondidos. Houve uma altura que da Unida se via o Equicui, o Sapinana e a Micaela Webba, depois o resto da Unida não existia mais. É preciso também que as fessas sejam realistas. O Adalberto Costa Jr. desapareceu. Da Unida se via o Equicui, o Sapinana, a Micaela, o Webba, os outros, talvez, não sei onde andavam. E agora precisam de recuperar esse tempo. Precisam de recuperar esse tempo. Portanto, é isto. Depois, repito, uma coligação de partido deve-se fazer com partidos fortes. Não é para coisas... movimentos inexistentes e partidos fracos. Quer dizer, tem que haver também uma condição para fazer parte dessa tal Frente Patriótica Unida. É verdade que alguns dizem que a Frente Patriótica Unida é para congregar aqueles cidadãos que não pertencem a nenhum partido. Chefe, não é preciso que todo mundo pertença a um partido. Não é preciso isso. Nem preciso pertencer a uma outra organização. Alguns são militantes de partidos. Alguns são cidadãos. O que é importante é que o partido passe uma ideia que depois convença as pessoas. Ou que convença as pessoas. E depois, eventualmente, porto das eleições, cria uma coligação desses partidos e coisas. Agora, não é querer forçar as pessoas a pertencerem. Ok. Eu não sou da UNITA, mas sou da Frente Patriótica Unida. Ok. Você ou pode ser da UNITA, militante da UNITA, ou militante do Partido Democrático, lá não sei de quê, ou então daquele projeto aí do coisa que não existe, do servir para já, que não existe. Ok. Porque isto é que faz a Frente Patriótica Unida. não pode existir um cidadão que é, ele só é da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida, eventualmente, até pode estar a criar confusão na cabeça de alguns. Não se percebe o que é que é e para que é que serve. Ok. Porque um partido, um partido faz atividades que é para aumentar a sua base eleitoral, para atrair mais militantes. as atividades da Frente Patriótica Unida são para o quê? Por exemplo, aquela atividade que fizeram em Portugal, é para quê? A UNITA está a elitizar-se. Ok. A UNITA está a tornar-se um partido de elite e está a se desligar dos matos. A UNITA está a se desligar das massas. Ok. Repito. A UNITA está a elitizar-se. Está a tornar-se um partido de elite. E está a se desligar dos matos. Quando eu falo dos matos, eu falo do interior. Do interior. Naquela, houve uma atividade aí que, acho que é dia do deputado da UNITA, coisa assim que fizeram. foram notáveis muitas coisas. Foram notáveis muitas coisas. E eu, inclusive, na altura, fiz críticas sobre essa coisa aqui. É que os líderes da UNITA que conseguiram ir para dentro, para lá, para o interior, sobretudo o Equicui, foram recebidos como, digamos, como líderes, tudo bem. Mas era visível que as estruturas do partido da UNITA lá nos Quimbos não estão bem. Não estão bem. Comitês mal apresentados. Então, a UNITA sabe, por exemplo, e todos nós sabemos que o MP lá, muitas vezes, joga mais com os votos lá do interior. A UNITA é um partido do interior. É um partido do mato. É um partido que nasce lá das bases. Dos matos. Então, é aí. Tem que continuar aí, pescar aí, porque também perdeu aí. Tem que perder aí. Isso passa por quê? Passa por dar dignidade aos secretários do partido que estão lá nos matos. É assim, eu recebo mensagem de todo mundo, mais um pouquinho. como é que eu critico isso? É preciso da dignidade. É preciso da dignidade aos secretários do partido lá na base, nas bases, nas bases. A UNITA e a MP lá têm um pouquinho a mesma história e devem ter a mesma essência. São partidos que trabalham com as bases. Ok. O MP lá tem a vantagem de poder levar ofertinhas, enganar as pessoas com enxadas, com coisas e isso. A UNITA eventualmente não tem isso. Mas, nesse tempo que nos aproxima, que nos vai nos levar até o ano, as próximas eleições, a UNITA tem que ir mais para lá. É verdade, eu sei que o Nelito é que parece que está fazendo esse trabalho aí. Mas, ok. Há um líder, a UNITA tem um líder. Tem um líder, tem um presidente. feliz ou infelizmente em Angola ainda é assim. É o presidente aquele personagem que deve pesar mais. Os equíquios, os sapinhalas e companhia fazem os trabalhos de base. Fazem o trabalho de base e o presidente aparece. E não tem que ser assim como as vezes aparece que o presidente é convidado para um evento realizado pelo secretário do partido. Já tive essa impressão aqui depois. Ok, o secretário do partido no Sítio X organizou o evento e o presidente está a aparecer lá como um convidado. Mas o secretário é que preside. Ei, calma, calma, calma. Não criem confusão nas lideranças. Ok, então isso quer dizer, a UNITA é um partido que está a elitizar-se. Isso tem a sua parte positiva, tem a sua parte positiva. Mas essa elitização está a desligar a UNITA da base. Está a desligar a UNITA do mato. Tipo, os comitês do mato lá estão esquecidos. Enquanto que a UEMP ela tem os CAPs até lá onde só tem uma árvore. Você não tem a UNITA lá. É preciso que a UNITA chegue naquelas bases. Também. Outra dica que eu quero falar aqui tem a ver com os temas de interesse. Ok, os temas de interesse. Os cavalos, eu chamo cavalos de batalha. Os cavalos de batalha. nós tivemos um problema eleitoral em 2022 que, repito, as eleições de 2022 foram uma falcatrua. A CNE trabalhou com dados falsos. Então, é importante que a UNITA insista nesse tema. É preciso auditar aquela famosa base de dados. é preciso insistir com o governo para esclarecer o fato dos 14 milhões de eleitores que não existem. É preciso que nessa altura, muito antes das eleições, se criem os mecanismos necessários para limpar a base de dados de lixo. Lixo quer dizer que eleitores que não existem. é agora, o trabalho deve ser feito agora. Porque, exatamente, o processo vicia-se quando você já está aí. Você está a caminhar, você sabe, cuidados são falsos. Está aí para as eleições com dados falsos. Vai fazer o quê nas eleições? Está aí fazer o quê? Então, essa é uma das coisas que era preciso, portanto, que nesta altura do campeonato, a UNITA, a Adalberto Costa Jr., insistisse, insistisse repetidamente na questão de resolver o problema do processo eleitoral. Porque é agora o momento para refazer a lei de agora, o momento para corrigir os erros de agora, não quando falta um ano para as eleições e começamos a discutir isso. Portanto, a base de dados do registro eleitoral precisa de ser revista. Esse é um tema. Porque os resultados finais baseiam-se em dados falsos. Não existem, não existiram, 14 milhões de eleitores. Esse é um tema objetivo, é um tema objetivo e tem que ser debatido. não existiram, 14 milhões de eleitores, a CNN não pôde apresentar resultados baseados nos 14 milhões de eleitores. Não sei se estou errado. Não sei se estou errado nisto. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. A CIDADE NO BRASIL